Como faço para saber se tenho mesmo a ansiedade? Bom, primeiro você precisa se lembrar que a ansiedade tem base no medo do que pode acontecer. Ansiedade é exatamente isso, medo do que pode acontecer. Poxa, mas a vida é dinâmica e toda hora está acontecendo alguma coisa. Sim, mas na ansiedade a gente pensa o pior, a gente é catastrófico, nós ficamos negativos, ainda mais medo. E a ansiedade ela é exatamente medo do futuro, você não está no presente quando você está ansioso, você está projetado para o futuro. E o fato é que esse medo do futuro acaba se materializando naquilo que a gente chama de sintomas. Então os sintomas não são a ansiedade em si, os sintomas eles são o sinal de fumaça de que pode haver fogo aí embaixo. Os sintomas são sinais de que você pode estar sofrendo de um transtorno ansioso. Então, como que começam esses sintomas? Eles começam primeiro no campo emocional. Então, a preocupação exagerada, excessiva com tudo e com todos. O catastrofismo, que é aquilo que eu acabei de falar, você de repente pensa lá no futuro e pensa que vai acontecer o pior. A mente é como se ela fosse piorando a situação, não é só que você tem medo do futuro, você tem medo daquilo que a sua mente está criando, que é uma piora, cada vez pior, cada vez pior. Você fica muito negativo, você tem dificuldade para dormir, vive tenso, parte disso é mental e parte disso já é físico. E aí isso pode evoluir e chegar também nos sintomas físicos, que também são sinais de que você sofre de ansiedade. E quais são os sintomas físicos que chamam mais a nossa atenção, que faz a gente começar a pensar que é algo errado, que tem alguma coisa acontecendo ali que a gente precisa olhar. A gente começa a ter esses medos exagerados, os medos irracionais que a gente fala. A gente começa a ter palpitação no coração. De repente, você está lá vendo TV, descansando e seu coração dispara. Você começa a transpirar exageradamente diante de uma situação. Você pode ter transpiração nas mãos, então fica com as mãos suadas. Você tem aquele frio na barriga, você não quer sair de casa para enfrentar as situações. Bom, aí você já está provavelmente desenvolvendo ou já desenvolveu um transtorno ansioso. E o transtorno ansioso, ele tem degraus, três degraus. Ele pode ser leve, onde você tem esses sintomas todos que a gente está falando, mas eles não são tão intensos. Ele pode ser moderado e ele pode ser grave. E a ansiedade evolui. Você pode passar de uma ansiedade natural, que é aquela ansiedade que surge quando existe um desafio maior para você dar conta, mas pode evoluir para um transtorno ansioso de grau leve, do leve para o moderado e do moderado para o grave. No grave, a gente já tem crises mesmo. E pode até desenvolver o transtorno ansioso, o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, ou o transtorno do pânico. Para todos os casos de ASE, tudo que eu falei aqui, é importante ter uma intervenção, fazer uma busca por tratamento, buscar ajuda profissional. O ideal é que você procure, num primeiro momento, um cardiologista para checar se o seu coração está bem, se está tudo certinho com você. Algumas pessoas vão em busca de um endócrino, de um neuro, para saber se aquilo que está rolando ali dentro dela é algo que precisa de ajuda médica. No terceiro caso, que é o grau grave, a pessoa passa mal a ponto de precisar até correr para o pronto-socorro. Lá o médico geralmente vai identificar que é ansiedade, porque ele vai checar os seus sinais, vai checar a sua saúde, vai ver que está tudo bem, vai falar, ah, isso daí é ansiedade. Para todos os casos, existe cura, existe tratamento. O que você precisa fazer é mudar o estilo de vida num primeiro momento. Isso para todos os casos, né? Ter um estilo de vida mais saudável, prática de exercícios físicos e mais, alimentação adequada, hidratação adequada, boas leituras, tirar o foco de coisas negativas na internet, na televisão, tudo isso vai ajudar você a se manter mais focado em você, mais tranquilo. Prática de meditação ajuda muito, a prática da respiração abdominal, que a gente sempre ensina aqui nos nossos vídeos, também vai te ajudar, mas é importante fazer tratamento, e tratamentos que trabalhem lá na raiz da ansiedade.